A programação da primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio incluiu 19 oficinas temáticas que foram sessões de trocas de ideias, informações e experiências organizadas por órgãos e instituições como o Ministério da Educação, a Cáritas Arquidiocesana, o SEBRAE e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Eu converso com Carolina Claro, pesquisadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Deslocados Ambientais. Ela coordenou uma oficina justamente sobre políticas públicas para migrantes ambientais. Bem, o que são deslocados ambientais? Deslocados ambientais são pessoas que foram forçadas a deixar ou seu país de origem ou a região no mesmo país onde vivem por questões ambientais, por catástrofes ambientais que sejam extremas, por exemplo, uma mudança repentina no meio ambiente, um tsunami, um tornado, qualquer situação que impediu que aquela pessoa more ou continue a viver no seu local de origem. A gente pode considerar, por exemplo, que os haitianos que viveram um terremoto lá no Haiti são refugiados, são deslocados ambientais. Na minha opinião, sim. Apesar de, geralmente, os migrantes ambientais também serem confundidos como migrantes econômicos. Porque se em um determinado momento eles deixaram de morar no local por questões ambientais, também há a questão econômica que os levou a sair do país. Mas o terremoto de 12 de janeiro de 2010 é, sim, um fator importante a se considerar para fins de entender os haitianos como migrantes ambientais. E o importante é dizer que eles são migrantes forçados. Essas pessoas não quiseram deixar o seu país de origem, o seu local de origem. Elas saíram justamente para se prevenir, para, enfim, resguardar a sua integridade e da sua família. No Brasil existe algum tipo de proteção jurídica para esse tipo específico de deslocado de imigrante? Infelizmente não. Nós não temos na nossa legislação e nem no direito internacional nenhuma proteção específica que leve em conta as vulnerabilidades específicas desses grupos. Existe em algum país do mundo alguma experiência nesse sentido? Sim. A Finlândia recentemente implementou uma legislação sobre migrantes ambientais que pode, por exemplo, servir para o Brasil no sentido de utilizar como uma forma de criar legislação específica. Agora, na nossa mudança legislativa, as tentativas de modificação legislativa atuais no Brasil, é importante que se coloque e que se aprenda com outros países a questão jurídica de proteção específica dos refugiados ambientais ou migrantes ambientais, deslocados ambientais, como queiram ser chamados. Mas o importante é proteger essas pessoas na vulnerabilidade específica que eles demandam. Muito obrigado, então, pela participação. Outras informações sobre a Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio estão em www.participa.br.comigrar. De São Paulo, Ricardo Carandina. Outras informações sobre a Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio estão em www.participa.br.com. Obrigado.